cabo de santo agostinho pernambuco brasil vamos aqui no caso vou te levar até a conta do pai lugar muito bom isso que eu recomendo você vim visitar é uma visão espetacular os dias principais para você está aqui nessa pista né a ciclovia é aos domingos e aos feriados o que hoje é mais movimentado no meio de semana é muito tranquilo demais e quase ninguém aqui pedalando que o pessoal claro que está trabalhando né e nessas praias gente aqui ó aqui pertinho do co do trevo do cabo essas entradas na que dá praia para tu estar tomando um banho a semana que tem um posto de gasolina lá é o lugar ideal para tu deixar o teu carro estacionado aqui não aqui é uma área bem privada mesmo isso aqui é a br24 o pai que é bom que é segurança vc 24 horas isso aqui é o bom e esses pontos aí de ônibus né onde vai para porto de galinhas também passa aí ó você pode esperar aí e vai falar as praias de gaibu praia de suap você pode esperar que você vai chegar no seu destino eu já estou chegando e na ponte do pai e nessa ponte gente tem uma visão para o cabo do santo agostinho o cabo não gente desculpa e aí é já botão dos guardarapes claro o aviso para já botão dos guardarapes que lá na frente aqueles que ele já botão e não já botão pessoal tem três praias que a praia de barra de jangada praia de candeias praia de piedade e aí aqui gente a frente é o trejo Assim que você chega aqui na Praia do Pai, a sua esquerda tem uma entrada que já dá logo a praia, a sua esquerda aqui, já dá praia, galera fica aqui, é um lugar bom também nisso pra tu ficar, familiares, passar o final de semana aí, pra sua família, né, curtindo aqui, e caso você queira pra ida do amor, tem que passar pela areia, pedalando de bike, chegar lá na ilha do amor, caso você queira atravessar lá de barra de jangada, tu atravessa, tu paga 5 reais, né, pra atravessar de barco, claro. Esse aqui é o trevo, aí, cabo swap, rebotão, resiste. E aí, dale pai, é nóis, e aí? Aqui é o letreiro, né, bem-vindo ao cabo de Santo Agostinho. Como falei pra tu, né, lá no fundo, jabotão dos gararapes. Ainda tem esses barquinhos aí, gente, é a casa-navio, né, tem bastante bares aí pra tu ficar. É uma área muito boa de lazer. Esse passeio de lancha, ótimo. Os pescadores gostam bastante de pescar aqui nessa área. Aí à frente, gente, Rio Jabotão aqui, claro. Rio Jabotão. Olha, ele tá curtindo o som muito legal. É isso aí, pessoal. O bag vai ficando por aqui, vi se já estou cansado, só a bexiga. Vai ficando por aqui, deixa teu like se você acha que esse conteúdo merece o like. Não é suíte, se inscreve no canal, tu não vai pagar nada. Tu vai me ajudar. Tu vai conhecer novos lugares. Um abraço, até em breve. Fui.